E os alunos soldados do 25º Batalhão já estão realizando o estágio operacional e estão aí nas ruas de Moarama. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o aspirante Chihara. Aspirante, desde quando os alunos estão nas ruas e como que funciona aí esse trabalho? Então os alunos estão sendo empregados desde a última quinta-feira, já até participaram de um evento que esteve ali na cidade de Brasilândia do Sul. Tiveram essa oportunidade de participar desse evento de grande proporção, onde tinha muitas pessoas ali reunidas. E agora estão sendo aplicados aqui na cidade de Moarama e serão aplicados aí no decorrer do mês e até o final do curso deles. Que no caso, a previsão é que se encerre no final do ano. E como que funciona o cronograma aí de trabalho deles? E eles também podem já realizar as abordagens? Como que é? Então no caso, a gente só emprega os alunos soldados na rua, quando eles já têm o mínimo de conhecimento e quando já concluíram as aulas de tiro, de abordagem e outras matérias aí que são importantes para que eles tenham aí os conhecimentos necessários para atuar na rua. Então eles já estão há algum tempo aí, no caso, estudando. Faltam poucas aulas teóricas e poucas aulas práticas. Então eles já estão quase formados. Mas ainda faltam algumas coisas para se concluir o curso. Mas uma parte do curso é esse estágio operacional. Então eles estão qualificados para realizar a abordagem. Mas é claro que a gente fala para eles que, e até está no caso dentro da técnica, que eles têm que ter a segurança, segurança deles, segurança da equipe e dos terceiros que estão em volta. Então estamos aplicando eles na área central, para que as pessoas tenham essa sensação de segurança e que vejam os policiais. E claro que se tiverem alguma situação suspeita, eles irão realizar a abordagem. E sempre tem algum oficial por perto? Com certeza. Temos também, no caso, contamos com o oficial CPU, que está ali para fiscalizar e acompanhar esses alunos para qualquer necessidade que eles tenham. Obrigado. Obrigado. Obrigado.